Boa tarde a toda a população de Tamandaré. Hoje está sendo inaugurado o Espaço Cultural Oitizeiro, voltado a toda a comunidade aqui do Mirante do Oitizeiro, para crianças de 8 a 80 anos. Então você que gosta de ler livros impressos, fique à vontade para conhecer a partir de segunda-feira, das 8 da manhã até as 3 horas da tarde. E também contamos com você que queira fazer a sua doação de livro, porque é muito importante divulgar a leitura para as novas gerações aqui do nosso município. Muito obrigado a Dona Maria do Carmo e ao historiando Tamandaré por todo o apoio que tem dado à nossa comunidade, principalmente a esse projeto tão bonito. Eu aproveitei esse momento tão importante, histórico inclusive, porque o Oitizeiro nunca teve essa oportunidade. e o Sidney teve essa ideia de ceder o espaço que é dele para poder atender essa parte de cultura, educação aqui da comunidade do Oitizeiro. Então eu aproveitei e trouxe esse livro, o dicionário, que eles podem prazer. Também trouxe esse livro de biologia, que também tem muito a ver com a natureza, e aqui é muito ligado à natureza. E também trouxe de presente algo que talvez quase nenhum vereador tem, mas eu trouxe aqui pra vocês, que é exatamente a lei orgânica do município. Só tenho dois exemplares. Fiquei com um e trouxe esse pra vocês. Deve ter tido algumas modificações ao longo dos anos, mas eu fui presidente da Câmara Constituinte e trouxe pra vocês a nossa lei. Além da biblioteca, além da biblioteca, teremos também um espaço voltado à prática de artes marciais, como capoeira e o jiu-jitsu. Então um dos quartos vai ser voltado justamente a essas atividades, que será de segunda a sexta-feira, das oito até as três horas da tarde. Então contamos com a colaboração de todos vocês. Muito obrigado, gentileira. Muito obrigado, dona Maria do Carmo, por todo o apoio e por vocês também, por estar divulgando. E eu solicito a toda a comunidade, porque eu acho que é um projeto muito importante, que as pessoas colaborem, tragam livro, brinquedo também pras crianças aqui, pra poder realmente ter um pouco de lazer, né? Aqui é exatamente próximo da estação de tratamento da Compessa. E aqui tá a comunidade que realmente precisa de todo o Tomandaré. Então os políticos, a sociedade civil, todo mundo vem aqui conhecer o Espaço Cultural e Tiseiro e realmente precisa da colaboração de todos, porque isso é uma obra social importantíssima pra Tomandaré. E aí, criançada, estão gostando do Espaço Cultural de vocês? Ajudem no Espaço Cultural Oitizeiro! Convido vocês a conhecer o Espaço Cultural Oitizeiro. Venha conhecer esse espaço voltado a toda a comunidade do Oitizeiro. Esses são alguns dos exemplares que foram doados aqui pra nossa comunidade. Por isso, eu convido a você a fazer parte desse projeto lindo do Espaço Cultural Oitizeiro. Muito obrigado a você e conto com a colaboração de todos vocês, voluntários. O pior! Esse espaço aqui é voltado aos atletas, entendeu? As novas crianças que vão praticar capoeira e jiu-jitsu. Então, esse espaço aqui será forrado tatame justamente pra prática de capoeira e jiu-jitsu. Por isso, eu conto com você, voluntário, que também tem a disposição de ministrar aulas aqui na nossa comunidade. Ainda estamos organizando esse espaço, mas ele será voltado aos atletas que queiram ministrar a aula e aí será um dormitório à disposição deles. Então, a cozinha vai ter a geladeira, tem o fogão e vai ter um dormitório voltado aos atletas que queiram conhecer o nosso município. O nosso projeto, com certeza. Esse daqui é o nosso refeitório, que mesmo simples, é aconchegante. Tem a geladeira, um fogão que estará à disposição dos atletas que queiram dormir, queiram pernoitar aqui no Espaço Cultural Oitizeiro. E dos nossos alunos também. Desde já, eu agradeço a todos os colaboradores. E a você que quer fazer parte do nosso grupo de voluntários, você entra em contato no 987-28-4160. 987-28-4160. O prefixo é 81 e é o telefone zap. Você pode entrar em contato e fazer a sua doação. Muito obrigado a todos os colaboradores do Espaço Cultural Oitizeiro. E você também pode me seguir no Facebook, Cid Rasta, ou no meu Instagram, Rasta Cid, tudo junto. Giovanni Otaviano, mas eu achei bonita. Aí eu trouxe. É conversando com a água. Água, de onde tu vês? Para onde tu vais? Ah, se todos soubessem o bem que você faz. Pois é. Não existiria desperdício, nem tão pouco rios poluídos. O homem de mim cuidava. E a minha falta não seria um castigo. Hoje foi a inauguração do Espaço Cultural Oitizeiro. Algo importantíssimo para Tamandaré, para os jovens aqui do Oitizeiro. E aqui vamos aproveitar a oportunidade para pedir às autoridades para melhorar o acesso. Porque está muito ruim esse acesso. Então é um pedido que eu faço às autoridades aqui de Tamandaré que melhore esse acesso. Porque realmente é algo importante esse empreendimento aí que Cid Rasta. O cantor e o compositor, ele cedeu um imóvel dele para poder atender aos jovens. Tanto a parte cultural, como também de esporte. E também a parte da educação mesmo. Então vamos a comunidade juntar aqui com o Cid Rasta para poder ver se movimenta esse espaço muito importante. E realmente vai atender aos jovens aqui do Oitizeiro. e aí e aí Obrigado.